Música Olá, sou o Gonçalo e vamos dar a conhecer o que é o Indoor Cycle O Indoor Cycle é uma aula que simula o ciclismo dentro de quatro paredes É essencialmente uma aula cardiovascular que faz encher grande ginásio Tenho quatro bons motivos para levar a praticar o Indoor Cycle É uma aula motivante, faz gastar calorias, é de baixo impacto, todos podem a praticar E deixa-te em forma rapidamente Música Vem até ao BeLive, vem experimentar Música